E aí, jovens, firmeza! Começando aqui mais um gameplay, agora eu não sei se você vai ter uma facecanner, por causa que eu tive um pequeno problema com action, e esses pequenos problemas seriam que eu perdi meu serial, e para eu recuperar ele, eu tenho que mandar um e-mail para a Mirilis Action, e eu mandei e-mail e até agora eles não responderam, e eu tive que restalar ele lá, porque ele estava com um bugzinho lá, e eu estou esperando acho que há três dias para eles me responder, até agora eu não consigo usar o action, então eu estou usando o freps, e usando o programa da minha própria câmera para gravar a webcam, não sei se vai aparecer. O bom é, às vezes se eu testar e ficar bom, eu até começo a gravar a webcam separado, para eu poder posicionar a facecanner em algum lugar da tela, né? Mas se não dá certo, porque eu não gosto de usar o freps, eu... puto, eu odeio o freps. Por exemplo, agora, ele está travado a 30 fps, então eu já estou com um lag chatinho assim. Não dá para você deixar 60 fps, mas os arquivos ficam imensos. O problema no freps é que ele diminui muito o fps. A qualidade do rio fica ótima, mas ele diminui muito o fps. O sangue está engrossando. Vamos ver se dá certo, deu certo, se não deu certo, faz o rio. Depois vai... só que esse é o meu terceiro vídeo com o Vlash, né? Ele fez com o Vlash. E... mas... na verdade, eu acho que é a minha... 60ª partida com ele, é que eu fiquei jogando... nesse tempo que eu fiquei sem gravar por um bom tempo... treinando com ele. Já estou até com uma maestria 4, indo para o 5 já já. Vamos unir nossos esforços. Acadêmica brincar comigo. Está com esse lag, né? Mas, por causa do meu fps, está um negócio que é o fps. Eu vou tentar resolver no próximo vídeo, se eu não tiver que usar ele, mas... Tenho que me virar. Eu acho que a Kali perde também. Acho que eu não joguei nenhuma vez contra uma Kali. Com o Vlash. Mas, já ficou com medo que eu só quero tirar ela dela. Quero farmar. Farmando não já? Não é, cara. 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 Vou dar um pouco de funela. Boa. Acho que é uma média muito boa de player até. Apesar de muitas partidas eu ter um início horrível. Horrível. Horrível, mas é horrível mesmo. Eu... Eu... No final da partida eu virava, né? Ficava forte pra caramba. Eu durava bastante no time. Eu tive certamente perguntinho que não... Ah, não ficava reclamando, né? Porque eu estava, sei lá, afidando o toque. Nossa, eu cheguei numa partida que eu morri oito vezes, assim. Que ele vai ficar uma vez só. Coisa grotesca mesmo, assim. Difícil de acontecer. É que os caras jogavam muito bem. Mas só que assim... Os caras que eu joguei contra... Jogavam muito bem... Na lane. Mas eles não ajudavam muito muito. Aí... Fica fácil. Tirar o dano dele aqui... Olha, provavelmente, vamos lá. Eu não estou conseguindo formar muito bem. Tipo, de começo de jogo com... Um LED, né? Vamos lá. Estou melhorando. Já consegui entender mais... Vamos lá. Vamos lá. Um aliado que está no caderno. Ui, está me andando aí de boa. Será que eu consigo escapar? Socorro, socorro. Ah, vamos lá... Vamos lá. Você foi eliminado. Não é nem algum foi eliminado. Pedi pra ela avançar a lane, né, que eu tinha uns caras que costumam fazer, mas eu já aprendi de um tempo atrás É que fazer um, tipo, avançar a lane, né, quando o inimigo não está nela, né, tipo, voltou base, morreu, o que for, eu faço ele perder uma quantidade legal de experiência, né Aí eu volto pra ler melhor que ele, né, pelo menos um pouco, ou às vezes diminuiu a diferença um pouco Vamos jogar, já tá um mídia e comendo ainda alguém Ele morreu depois, não, não, não Batalha Olha aí, Farma Farma muito mal com ele Onde começa que eu não tenho dano Eu sou um interceptor Eu sou um interceptor Caralho, não tem Tomou muito dano Eu começo pra lá de ele, dá muito pouco dano Tá da dano é do jeito que eu ja ouro com ele, da, sim, muito pouco dano Já tem dica aqui mesmo que eu tenho que fixar Apesar de não ser a grande fonte de dano dele, é a maior fonte de cura dele Já com todas as skills dele operava a build, não é bem assim não Por isso que os caras fazem item de geração de mão Belo ult, hein? A gente vai ter ficado um pouco mais Foda-se, foda-se, foda-se Eu tive um problema lá com um problema de gravação com um macho Bem duplo pra minha internet, o servidor, sei lá, pode ficar bom Não sei porque ela se escondeu Não, o Vladimir vai ficando mais forte, ele fará muito bem Ah, ele vai lá Inimigo enfurecido Vamos unir nossos esforços Não estou tendo um começo terrível Meu mid está tendo um começo horrível Ele já pode fazer reclamar O que também fez o jogo mau E depois recupera Porque se jogar no, e não recuperar e perder é problema Foda-se, vai pra outra partida Meu sangue ferve por isso. A CIDADE NO BRASIL Uma coisa que eu tenho que aprender é como usar a posse dele. Eu acabo usando ela muito cedo, às vezes para dar um slow nos caras. O que acontece? Eles ainda conseguem sair vivos, não conseguem matar eles rápido. Depois que eu saio dela, aí depois vem um dano lá que eu não consigo evitar e eu estou sem ela. Por exemplo, eu comecei a tomar dano da torre, eu já usei ela, eu poderia tentar matar ela, apesar de eu acho que as minhas coisas estavam no cooldown, tentaram matar ela, saí da torre. E sim, o que foi o caso depois, quando ela jogasse demais, o outro cara está muito avançado, ele está movendo direto. E se eu tomasse um dano lá, eu usasse, mas eu sempre acabo usando o susto. Fala. Minha taça está bem vazia. Minha taça está bem vazia. E aí A minha manchinha Que uma pepinha da noite chamada E aí E aí E aí Não consegue, né? Se o cara for levando ali Tem vezes lá que você tem um jungle, que ele é um jungle, não uma lane, é uma coisa, né? Mas ali o jungle aqui veio no top várias vezes Não sei se veio outro Não dá pra ir todas as lanes Não, 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 não. E aí, cara? E aí Não, 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 não. Tá ficando baixo morrendo Ah, é um minuto e bom eu matava. Ela tá pra te escutar dessa pessoa maldita. Vamos morrer, vamos morrer. Cara, te dar uma lenda é uma coisa, agora te dar um jam, cara. Jam não é que faz foda, mano. Pô, num gank eu não sei nem o que fazer. Dois golpes já tiraram metade da minha vida, pô. Maravilha. Caramba, me comeu mesmo. Você tá louco? Caramba, me comeu mesmo. Você tá louco? Onde tu tá? Tô rumando. Ai, amor, eu tô pensando em mais. Deixa eu escolher. já era a arma sua torre foi destruída o inimigo está invencível eu podia ter trocado com ele agora 9 e 1 fazendo pena esse inimigo não tem um lente gay não tem um lente gay não tem um lente gay foda os caras que estão fedendo falam que estão chorando sendo que ele está chorando até agora a lua cheira então apropriada a mercha vezes Não, 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 não. O que é o inimigo? Sua torre foi destruída! Sua roxemia, tão apropriadamente chamada. Eu sou completamente lindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu já me ferrei pra caramba com esse Gaga. Acho que umas 3 ou 4 vezes. Tef... Nem vou falar nada. Zero vezes. Eles vão conseguir matar o seu Gaga. Eu acho que tem como jogar. O que é isso? O que é isso? Ficou a mão Enfileci 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 Só esse flash do arco de outro Eita, não é um surreiro não? É a primeira vez que eu estou dando surrender, cara, é porque essa partinha não tem como mesmo, tipo, beleza fidel uma lenda, é isso que eu falei, filho, beleza fidel jogar, ele pode estar 20 e 0, não me engano tudo, mas só fidel um jungle, é fidel, aí pode jogar em todas as outras lendes, porque as vezes fidel duas lendes, por exemplo, fidel o top e o mint ainda tem como jogar. Ixi, deixa eu montar todo mundo. Oxe, bugou. Caralho, esse teco não acertou muito. A vela vai matar ela, pessoal. É isso aí, pessoal. Se curtiu o vídeo, por favor, dá um like favorito aí. Se curtiu, não está inscrito no canal, se inscreva, curta a nossa página no Facebook e se inscreva e siga no Twitter. É isso aí, valeu.